Gente, finalmente consegui a solução aqui para a questão da caixa d'água ficar selada no cimento. Já tentei de tudo, já tinha tentado de tudo, perguntei aí para o pessoal se tinha alguma dica. Eu já agradeço desde já, muita gente me passou aí muitas dicas, só que eu moro na cidade do interior e aqui é difícil de encontrar as coisas, muito pequena a cidade e também comprar pela internet ia demorar muito. E aí ontem à noite pesquisando na internet, eu consegui, acredito eu, achar um produto que tem aqui na minha cidade e que vai me ajudar a selar aqui a borda da caixa d'água com cimento, para não acontecer isso aqui. No andar, no se movimentar aqui dentro da piscina, gente, vai quebrando a beirinha do cimento, entende? E aí, o que acontece? Quando estiver cheio de água aqui, vai ficar penetrando aqui e vai lá para baixo, aí acaba causando até um problema maior, né? Talvez até essa terra que está aqui debaixo ceda, entende? É uma coisa assim de um problema mais preventivo, né? A gente prevê que pode acontecer esse problema e a gente quer evitar. E aí eu descobri um produto, que na verdade é um produto simples e que aqui na minha cidade tem. Com certeza tem, graças a Deus, porque eu já vi meu pai comprando e eu vou lá comprar. Agora é o quê? Não deu nem seis horas ainda da manhã, mas eu estou aqui ansiosa, esperando as lojas abrirem para eu poder ir lá, para eu poder comprar e já aplicar aqui para ver se vai dar certo. É um produto que serve tanto para concreto quanto para plástico, né? Que é o material que é feito a caixa d'água. É propi... Ah, eu não sei o nome exato do material que é usado para fazer a caixa, mas é como se fosse um plástico, vamos dizer assim. E aí eu vou colocar em torno de toda a caixa d'água com cimento para fazer essa vedação. Então, nos próximos vídeos eu vou mostrar para você qual é esse produto milagroso. Pelo menos para mim, né? Valeu, gente! Tchau!